Olá, boa tarde, Toninho Abreu, você que está nos assistindo agora do Vagem Grande. Agora, nós estamos aqui na delegacia de Vagem Grande para conversar e para mostrar para você o caso do Manuel Vieira, que está sendo acusado de estupro de vulnerável. Manuel, o que você tem a dizer em sua defesa para a população vagem-grandense, para quem nos assiste no Brasil e no mundo? Eu estava bem bêbado, eu não me lembro, aí esse filho foi me agredir, onde está a minha cara aí? Quem fez isso na tua cara, Manuel? Foi o irmão da mãe da meninazinha. Você sabe do que você está sendo acusado, né? Sei, mas eu não me lembro. Você estava muito bêbado? Bêbado, demais. Você já conhecia a mãe da vítima? Já conheci ela, já. Eu conheci ela sem limbar. Aí ela foi, mas as colegas dela me convidaram para me beber na casa dela. Eu não dormi lá, eu dormi em casa. Você não dormiu na casa dela, como ela está dizendo? Não, eu dormi em casa, na casa da mãe. O pessoal que eu chegasse lá, eu estava indo só de cueca. Eu estava deitado nas minhas redes. Mandei chegar. Porque ela relata que pegou você beijando a filha dela de seis anos em cima da cama dela. Ela estava mentindo. Eu nem entrei para dentro do quarto e não entrei. Fiquei só na sala. Mais um menino, mais um colega meu e ela bebendo lá. Você sabe que é complicado uma situação dessa? Eu não sei, mas eu não me lembro. Se eu tiver feito, eu não me lembro, né? Aí fica difícil no teu caso, Manuel. Porque se você estava muito bêbado, você ainda afirma que se tiver feito, não se lembra. Eu não me lembro. Se eu tiver feito, eu não me lembro, né? Aí o irmão dela me agrediu, ele está meio rosto aí quebrado. E se for uma tijolada que o irmão dela deu em você? Eu acho que se for uma tijolada, eu caí no chão, aí ele terminou de fazer o serviço comigo. Eu não estava bebendo um bar da Marlene ali, nós estávamos bebendo, aí ela foi, eu fui comprimir a KCV, ela me levou para a casa dela para beber, mas ela é uma colega dela. Foi isso que me convidaram, é ela. Eu nem queria ir, não queria. Eu nem queria ir para lá, não queria. Mas você não tinha feito isso antes com outras crianças, né, Manuel? Não, nunca tinha feito. Tinha feito, mas não me lembro agora, né? Ou foi o diabo da cachaça? Não sei, não sei o que foi a cachaça, o que foi o demônio que entrou no mim. O chato é que agora você sabe que a justiça vai cobrar, né? Isso eu sei, né? Está preparado? O que eu vou fazer, né?